Eu quero fazer um convite a vocês todos que estão me escutando neste momento e pedir também para que vocês divulguem esse convite, essa mensagem. É nós debatermos o Conselho Estadual de Comunicação. É uma proposta de projeto de lei que nós mais tarde vamos mandar para a Assembleia Legislativa, que foi produzida pela nossa Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós queremos a opinião da sociedade, a opinião de vocês, sobre a proposta que estamos fazendo, as funções do Conselho, a importância que ele tem para a questão democrática. E vocês podem, a partir da leitura do texto, fazer sugestões, mudar artigos, substituir, criticar a forma, o conteúdo, para que a gente possa apreender da sociedade o que ela está pensando sobre esse assunto relevante. A questão da democratização da comunicação e a questão do controle que a sociedade deve exercer, do verdadeiro controle e olhar que a sociedade deve exercer sobre a comunicação pública e sobre os órgãos de comunicação pública, só pode valorizar a comunicação democrática, a informação, a elevação cultural dos nossos programas, que, em última análise, constitui um objetivo permanente de qualquer governo democrático, especialmente do nosso governo. Muito obrigado. Vamos participar, debater e sugerir. Obrigado. 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 Obrigado.